Esse lugar foi saqueado. Fica em cima. Arma do demônio! Nossa, tá rápida! Caralho! Nossa senhora! Caralho, tá muito rápida, véi! Essa é 10? Não, a... A Pellington? Pellington rápido. Caralho, Xavier! Comprei, vou soltar. Tem cara aqui. Nossa! Tchau, ó. Xavier, do céu! Oi. Mano, a Pellington tá muito boa. Esse aí já era. Tá aqui, tá aqui, no cemitério, Xavier. Derrubei um. Olha lá, ó. Olha a missão de recon dos caras aqui. Minha frente, Xavier. Minha frente, Xavier. Dentro da casa. Ih, morri. Se mata, se mata, se mata, se mata. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, já clica no link aí na descrição. Esse que é o melhor acessório que exige pra controle, beleza? Garanto pra vocês, vocês não vão se arrepender. Testa, testa e conta aqui pra mim nos comentários, beleza? Gente, então como vocês... A maioria de vocês, eu imagino que saibam, eles mexeram semana passada em vários attachments das snipers, certo? Tem um silenciador que deixa a mira mais rápido. Tem um laser que deixa a mira mais rápido. Então, tipo assim, as snipers do Cold War, elas tomaram um buff, saca? E aí, semana passada, eu fiz algumas lives testando esses snipers. No caso, o vídeo de hoje vai ser sobre a Pelinton. E, cara, eu tenho uma relação de amor e ódio com a Pelinton, porque, tipo assim, tem hora que ela é muito boa, mas tem hora que ela te deixa na mão, saca? Inclusive, aí no vídeo, tiveram vários momentos que eu sei que eu mataria o cara, só que como o cara me deu um tiro, um, a mira subiu e aí eu errei a bala, saca? Então, tipo assim, no geral, eu tô achando a Pelinton um pouco inconsistente, entendeu? Principalmente se você for comparar ela com a Suisse, que teve um buff também no Flint. Então, testem essa classe aí, quem sabe vocês vão curtir. Eu vou mostrar aqui pra vocês, calma aí. A classe que eu tava usando era essa aqui, ó. Moderador de som. Esse silenciador vai deixá-la mais rápida. Cano pra dar mais bullet velocity. Laser de 5 pra ela mirar mais rápido também. Aqui, eu coloquei coronha de maratona, por causa do atraso pra disparar após correr, tá vendo? E, por último, tira-se serpente. Essa aqui é a classe, testem ela aí. Eu acho que ela tá boa pra perto, assim, sabe? Uma gameplay mais agressiva, mas você tem que tomar muito cuidado pra você não tomar tiro na hora que você for atirar no maluco, entendeu? Você tem que ter uma malícia aí na hora de usar ela. Então é nóis, tamo junto. Fiquem com o vídeo. Valeu, valeu. E fui. Só um bom. Não, 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 não. Ah, passei a lambida num cara, o amigo dele veio de Dead Silence. É, um cara aí matou estumado. Ô, desgrama. Esse cara aqui nas costas, aqui, ó. É, velho, ele é um deus, mano. Pode crer. Que isso? Do nada. Vou entrar o último, eu botei. Botei o último. Ô, o paraquedas não abriu não, velho. Você acredita? Você matou o cara? Matei, hein, no ar. Puxei o paraquedas e não aconteceu nada. Dropando aqui, ó. Boa. Sim, sim. Derrubei um. Mano, tá muito leve com essa arma aqui, velho. Tipo, tá muito leve. Mano, vou puxar esses caras aqui, velho. Da cara da laranja. Desceu, desceu. Boa. Matei aquele doidão. Eita, porra. Caralho, que bala que eu dei nesse doido, mano. Tem mais um. Aqui, ó. De 12. Boa. Tem mais um. Morremos, morremos, morremos. É gordão, é gordão, é gordão, é gordão, é gordão. É gordão verde, foda-se. É gordão, Xavier. É gordão, Xavier. Mano do céu. Não, que isso? Ô, pega essa caixa de colete aí, mano. Vou pegar o gordão verde, pindou na gente, velho. Nossa, que sorte que a gente teve agora. Puta que parou. Vou fazer mais... Vou fazer mais... Cagada, velho. Pegou logo o melhor play do lobby, velho, pra matar a gente ali. De costa. Qual que é a SMG mais difícil, você acha? Xavier, os caras estão em cima da toa, Xavier. Derrubei um. É com você, eu sou o sniper. Dá uns tiros aí, só pra assustar. Derrubei os dois, vambora, vambora. Bora, bora. Tem que ter rushado junto com você. Derrubei um. Só me rir porque era 12. Só me rir porque era 12. Não! Ah, não, Wellington. Caramba. Direto essa Wellington me deixa na mão por causa do Flint. Roubei. Vou dar um verde, tá triste, velho. Isso nada, isso nada. Mano, eu morri porque travou meu jogo, velho. Ó, na rua, na rua, Whipper, na rua. Ai, refreguezão gostoso. Derrubei esse doidão aí. Peguei, peguei, peguei. Ei, 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 ei. Tem cara aqui comigo. Dois, dois, dois. Derrubei um, derrubei um. Só tem mais um. Uai, tem um cara aqui, ó. Nossa! Mano, é muito... Passei, passei. Tô indo pro negócio de diversão. Pra te ajudar. Ah, mano. Acabou minhas balas. Deserrubei? Boa. Boa. Achei. Sem azul. Tô passando self. Tem um. Ficou só o Rambo lá, ó. Zobado. Mais um. Caralho! Quantos caras tem aqui, mano? Tá aqui, ó. Negativo, negativo. Negativo. Boa! Nice, porra! Ai, easy piece. Ela é uma crise, man.